É o BBB! Inimidos sofrendo muitas baixas, continuem lutando! Um... 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 Calma, um... Veículo de reconhecimento procurando os autos. Aeronave de reconhecimento à espera. Veículo de reconhecimento subiu. Missão de bombardeiro de 27 em curso. Disparando a divisão de artilharia. A posição do alvo foi confirmada. O voo de reconhecimento foi concluído. Soltando bomba, Fritz-X! FIREEND! 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 ELIMINAL! FIREEND! Vem! Levamos a melhor! A CIDADE NO BRASIL 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 Acabem com os obstáculos e capturem os bunkers do desfiladeiro! Andem! Andem! Me atingiram! Me atingiram! Me atingiram! Me atingiram! Me atingiram! Me atingiram! Pressionem os bunkers! Me atingiram! 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 Estou espalhando-se, eu morro dos inimigos chegarem! Merda! Pressionem a cabeça de praia! Capturem os bunkers! Dominando o bunker! Pressionem o bunker! Tomem os bunkers! Faltam 30 segundos! Ele não vai resistir! Faltam 10 segundos! Estamos sem tempo! Dominem esses bunkers! Última chance! Tomem aqueles bunkers! Falhamos! Recuem! Reagruvem! Sobrevivam para lutar outro dia! Tomem! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.